Música São Paulo, teu jesuíta, com seu colégio predominou São Paulo, teu bandeirante, fez uma estrada, não mais parou São Paulo, teu operário, a ferramenta, fez devoção E agora de toda parte, São Paulo inteiro, faz mutirão São Paulo, de pau e pedra, São Paulo, de pedra e pau O jeito é jânio, o jeito é jânio Pra prefeitura jânio, quadros é o jeito O jeito é jânio, o jeito é jânio Pois desse jeito, o jeito é jânio pra prefeito O jeito é jânio, o jeito é jânio Pra prefeitura jânio, quadros é o jeito O jeito é jânio, o jeito é jânio Pois desse jeito, o jeito é jânio pra prefeito Quando todos souberem bem do carinho e coragem que você tem Como naquela canção, se darão as mãos Homem e mulher, é aí você bota a ordem na casa Como tem que ser, com carinho e coragem Luísa, São Paulo tem você Luísa, Luísa Só sendo mulher que acaba com esse tipo de gente É que mente, mas todo mundo vê E quem vai perder, pra quem dá mal a vender Com carinho e coragem, Luísa São Paulo tem você Tá na hora da mudança De se ouvir o vento forte De tomar a direção Acordar a esperança Pra mudar a nossa sorte Pra sair da contramão Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte Sou São Paulo e quero Paulo Pra mudar a minha sorte Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte Sou São Paulo e quero Paulo Pra mudar a minha sorte Agora mais que nunca eu quero ser feliz Agora mais que nunca eu sei pra onde ir Onde chegar, o que fazer, com quem contar pra gente ver São Paulo como a gente sempre quis São Paulo como a gente foi, eu já sei Quem é que faz, já dá pra ver São Paulo como a gente sempre quis Agora mais que nunca eu quero ficar pra São Paulo não parar Agora mais que nunca eu quero ficar Eu quero continuar Mostrar capacidade, fazer com honestidade É só assim que o orgulho vai voltar Agir com a verdade, buscar felicidade Vai ser assim, São Paulo vai ganhar Olha a volta por cima! São Paulo como a gente vai ganhar São Paulo vai dar a volta por cima 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 Só pra me dar a volta por cima Haddad, um tempo novo pra essa cidade Muda a cor, muda o cara, renova o desbotado Eu quero um cara bom, um cara novo ao nosso lado Resolver problemas difíceis é com ele, seja vil Mandou bem, nota mil, em São Paulo e no Brasil Vem São Paulo! Haddad, um homem novo pra essa cidade Haddad, um tempo novo pra essa cidade Cidade do mundo, terra de quem quer vencer Cidade do mundo, São Paulo eu amo você Mostra a tua força, levanta esse olhar Agora é a hora de acelerar Bola pra frente, São Paulo acordou Que é João Dória, trabalhador Um amigo me indicou O João, trabalhador A vizinha coxichou O João, trabalhador Vamos com força, foco e fé Chegou a hora de dizer quem é Bruno Cora, São Paulo, já sabe o que quer Vamos com força, foco e fé Vamos com força, foco e fé Chegou a hora de dizer quem é Bruno Cora, São Paulo, já sabe o que quer Vamos com força, foco e fé Vamos com força, foco e fé Vamos com força, foco e fé Obrigado.